Olá, boa gente! Eu sou Lili do Projeto Lili de Idiomas e convido-os a viajar comigo nas raças dos idiomas. Pediram-me para fazer um vídeo sobre os diferentes pronomes. Este vídeo será sobre os pronomes pessoais. Em breve farei outros vídeos sobre os pronomes demonstrativos, possessivos, interrogativos, indefinidos e relativos. Os pronomes pessoais, explicação e exercícios. O que são os pronomes pessoais? Substituem substantivos ou nomes, indicando as pessoas que dirigem o discurso. Quem fala ou escreve, usa os pronomes eu ou nós. Tu em desuso no Brasil, substituído por você no tratamento informal. Voz, substituído por vocês. Só é utilizado no norte e centro de Portugal e no Brasil em linguagem literária, bíblia e discursos extremamente formais. Tu, você ou vocês servem para designar a quem se dirige. Ele, ela, eles ou elas, referem-se à pessoa ou às pessoas de quem fala. Qual é a sua função sintética? Os pronomes pessoais variam e apresentam uma forma diferente segundo a função sintática que realizam. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Número, singular e plural. Ou caso, reto, sujeito. Ou, oblíquo, de complemento direto, complemento indireto, complemento circunstancial. O caso, reto, realiza a função sintática de sujeito. Eu, tu, você, ele, a nós, vós, vocês, eles, elas. O caso, oblíquo, realiza outras funções sintáticas com de complemento direto. Me, te, se, u, a, nós, vós, se, us, as. De complemento indireto, sem preposição, átonos. Me, te, lhe, nós, vós, lhes. Antecedido de preposição, tônicos. Min, ti, si, ele, ela. Nós, vós, si, eles, elas. De complemento circunstancial, tônicos. Min, migo, com mais migo, comigo. Ti, tigo, com mais tigo, contigo. Si, sigo, com mais sigo, consigo. Ele, ela, nós, nosco, com mais nosco, conosco. Vós, vosco, com mais vosco, convosco. Si, sigo, com mais sigo, consigo. Eles, elas. Exemplos Eu falo contigo. Ele está convosco. Nós vamos com eles. Tu estás com ela. Vocês vão conosco. Você vai comigo. Correção dos exercícios anteriores. 1. Eu e a Rita vamos ao cinema com o João. Nós vamos ao cinema com ele. 2. A Joana e o Sr. Carlos vão almoçar com a Dona Jacinta. Eles vão almoçar com ela. 3. A Rita e a Sandra brincam com os amigos da Rita e da Sandra. Elas brincam com eles. 4. Eu e tu vamos ter contigo e com a Maria. Nós vamos ter convosco. 5. Você e a sua mulher vão às compras com os filhos do João. Vocês vão às compras com eles. 6. A Dona Filomena e a Dona Leonilda vão ao café com as amigas. Elas vão ao café com elas. 7. O Joaquim vai ao pão com o Jorge. Ele vai ao pão com ele. 8. Eu e tu temos que ir com a gata ao veterinário. Nós temos que ir com ela ao veterinário. 9. Tu e a tua mãe têm de ir ao médico com o teu irmão. 10. Vocês têm de ir ao médico com ele. 10. A Rita e a Joana jogam às escondidas com os primos. Elas jogam às escondidas com elas. 10. 10. 12. 13. 13. 14. 15. 15. Obrigado.